Mais uma novidade chegando aqui no Iguatemi, Rio Preto, é a clínica Unique Face, que inaugura hoje, trazendo assim uma porção de coisa que todo mundo gosta, né? É, tanto mulheres e homens hoje estão cada vez mais vaidosos e querem ficar bonitos, né? Para eventos, para o trabalho, para o dia a dia. Então, nós estamos chegando aqui para cuidar da beleza dos rio pretenses. Bom, e o rosto, ele é o cartão de visita, né? E cada vez mais as pessoas se preocupam com o sorriso, com o formato do rosto, com chegar bem nos lugares, até para fazer negócio, como você disse mesmo, né? Eu li uma reportagem ontem, na Europa, homens que são executivos de grandes empresas, se preocupando muito com a estética facial. Reuniões de negócios, né? Eventos, palestras, são várias situações que realmente, como você falou, o rosto é o nosso cartão de visita. E hoje está tudo muito acessível, está tudo muito fácil, basta querer, né? Basta querer vir aqui fazer aquele planinho bacana, porque todo mundo pode, né? Essa é uma grande vantagem. E o NICFACE chega para viabilizar e tornar acessível procedimentos que antes eram muito restritos, né? A alta fatia da sociedade, hoje a gente tem procedimentos que são acessíveis, como o Botox, preenchimento, né? Que dão uma harmonia para o rosto e são super acessíveis. E esses procedimentos, a gente tem muito cuidado para que realmente seja uma harmonização e não uma desarmonização. Às vezes, o menos é mais, sem exagero, né? E a clínica vai trabalhar com profissionais qualificados o tempo inteiro no horário do shopping? Horário de shopping, profissionais muito preparados, com treinamento nas melhores escolas de estética facial do Brasil e do mundo. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu marco uma consulta, eu marco uma entrevista? Isso, é só entrar em contato com a nossa clínica ou através do Instagram, do nosso site. Marco uma consulta para a gente fazer uma avaliação prévia e aí é só marcar os procedimentos. Bom, agora eu estou ao lado do doutor Rodrigo, que faz parte aqui dos profissionais do atendimento que fazem essa harmonização facial. Doutor, quais são os procedimentos que serão feitos aqui? Sim, aqui a clínica a gente foca na harmonização facial, certo? Então, os procedimentos basicamente são botox, parte estética do botox e a parte funcional do botox também. Os preenchimentos, certo? Para rugas já estáticas, né? Olheira, bigode chinês e volumização também. Malar, mento, queixo, mandíbula. Vamos fazer também a parte de lipoenzimática, certo? De papada, para redução de papada com enzimas. E vamos ter também o laser rejuvenescedor. A vai ter laser também. Sim, vamos ter um laser, laser vindo da Itália, um laser top de mercado, para a gente poder atender e fazer rejuvenescimento facial com ele. E doutor, eu sei que não dói porque eu sou amante de todos os procedimentos, né? Mas vamos contar para o pessoal de casa que sonha em fazer aquele botox, não dói, né? Não, o botox é um procedimento micro-invasivo, né? E a gente tem auxílio de algumas coisas para poder minimizar até qualquer desconforto que possa ter. Mas é bem tranquilo, a gente faz... Preenchimento também não dói. Preenchimento também. Todos os preenchimentos nós vamos utilizar de anestesia. Então, são coisas bem tranquilas mesmo que não vão gerar muito desconforto. E a papada? A papada, ela faz a redução com uma enzima, né? Ela tem uma ação que você espera que tenha uma inflamação, um pouco de inflamação, que é o que vai ajudar a gerar redução. A gente aplica a enzima, essa enzima gera uma inflamação no local e essa inflamação vai fazer a redução da parte de gordura que está localizada ali. Sensacional! E para vir para cá, então é só marcar um horário e ver, você faz uma avaliação, ver o que a pessoa precisa? Sim, é só vir aqui, a gente vai fazer uma avaliação, ver qual é a necessidade, o que a pessoa quer também fazer, porque a gente foca nisso, no que ela quer mudar. E vindo aqui a gente já consegue expor tudo o que a gente pode fazer para conseguir ter uma harmonia melhor no rosto e os resultados excelentes. Música Música Música